Olá, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou provar para você e para qualquer um que assistiu esse vídeo que não existe batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas. Fica comigo, a gente volta depois da vinheta. Eu vou te mostrar todos os textos que comprovam que não existe batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas. E aí você deve estar se perguntando, poxa, então quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo? A primeira coisa que você precisa entender é que batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Ter o Espírito Santo é outra. O Espírito Santo habita em você a partir do momento que você aceita Jesus. Veja, em João capítulo 20, versículo 22, Jesus ressuscita dentre os mortos, sopra sobre os seus discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. Aí eu pergunto, eles receberam o Espírito Santo ali? É claro que sim, Jesus não é mentiroso. Só que se eles receberam o Espírito Santo ali, quando Jesus tinha acabado de ressuscitar, por que que cinquenta dias depois eles ainda iriam receber o batismo com o Espírito Santo? Será que eles estariam recebendo o Espírito Santo duas vezes? Então é isso que você precisa entender. Nós passamos por duas experiências com o Espírito Santo. A primeira é o novo nascimento, é quando o Espírito Santo vem habitar em você e você é regenerado, transformado. A segunda experiência é o batismo com o Espírito Santo, que a Palavra de Deus também vai chamar de revestimento de poder. Então, só deixando bem claro, que não é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo sempre vem acompanhado do falar em línguas e eu vou provar para você agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui eu não vou entrar nem no mérito de se era língua estranha, se era idioma, porque para o ensino de hoje isso não importa. Porque seja língua estranha ou seja idioma, o que eu quero mostrar para vocês é que todas as vezes que alguém foi batizado com o Espírito Santo, essa pessoa falou em línguas. Teve manifestação, não existe batismo com o Espírito Santo invisível. É o que eu quero mostrar para vocês. Se você tem dúvidas acerca de se língua é idioma ou não é, aí você tem que assistir os outros vídeos, as minhas séries que eu falo aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar bem aqui na descrição do vídeo. E aí você vai lá e assiste e tira suas próprias conclusões. Então, só para a gente começar aqui, Atos dos Apóstolos, é bem claro que todos os que estavam ali presentes foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Agora, uma coisa muito interessante é o que o apóstolo Pedro fala quando ele vai explicar aos seus ouvintes o significado daquilo que acabou de acontecer. No versículo 32, olha o que Pedro diz. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Isto o quê? O batismo com o Espírito Santo. Tem gente que fala, não, aquilo ali não é batismo com o Espírito Santo, aquilo ali é recebimento de dons. Só que no capítulo 1, Jesus, quando ele aponta para o que vai acontecer em Atos 2, Jesus diz, sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o que acontece aqui em Atos 2 é batismo com o Espírito Santo e foi Jesus que chamou de batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como habitação, eles receberam assim que Jesus ressuscitou dos mortos. Aqui eles estão recebendo o batismo com o Espírito Santo. E veja o que Pedro chama de batismo com o Espírito Santo. Veja, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouves. Veja, derramou isto, que vedes e ouves. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é algo que dá para ser visto e ouvido. Tem que ter algo para ver, tem que ter algo para ouvir. Derramou isto, que vedes e ouves. Eita, olha os fogos aí. Então, se não tem nada para ver, se não tem nada para ouvir, então não está acontecendo o batismo. Porque Pedro está dizendo, ele derramou isto. O que é isto? O batismo com o Espírito Santo. Isto que vedes e ouves. Então, essa experiência, essa manifestação que vocês estão vendo e ouvindo, isso é o batismo com o Espírito Santo. É o que Pedro está dizendo para aquelas pessoas. Então, se você quiser saber, o que é o batismo com o Espírito Santo? Pedro está dizendo, isso que vedes e ouves. E o que aquelas pessoas estavam vendo e ouvindo? Estavam vendo homens cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Então, isso é batismo com o Espírito Santo. São pessoas falando em línguas. É isso que eles estavam vendo e ouvindo. E foi o que Pedro disse. Derramou isto, que vedes e ouves. Então, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, tem algo para ver, tem algo para ouvir.